Então, como último capítulo do nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre a questão da espiritualização no Brasil. Nossa história, ela começa com o processo da colonização portuguesa, de procedência católica, religião oficial, esse é o traço cultural religioso de maior expressão do povo brasileiro e é o traço de maior expressão do mundo religioso. Um olhar no passado, a gente vai ver que são quatro séculos de vida pública no Brasil em que você vê a associação entre religião e Estado, ou seja, catolicismo e vida pública andando de mãos dadas durante quatro séculos. Então, o catolicismo como religião oficial do Estado exerceu, como ainda exerce grande influência no nosso território. O protestantismo, ele tentou, em terras brasileiras, ainda no período colonial, ele fez uma tentativa de se instalar por aqui. Só que não foi fácil no começo e a gente vai ver, recuando na história, nós vamos ver que eles conseguiram a abertura justamente com o Dom João VI, que eu tenho falado bastante aqui para vocês sobre essa figura. O Dom João VI, quando veio para cá, quando veio para o Brasil em 1807, saiu de Portugal em 1807, em 1808, em janeiro de 1808, ele abre os portos brasileiros para as nações amigas, porque o Brasil era proibido de comercializar com qualquer outra nação, a não ser Portugal. Com a vinda de Dom João VI para cá, nós temos aí a abertura dos portos e nessa questão, os protestantes encontraram um meio para vir para o Brasil. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, em relação ao Brasil. O Brasil, de fato, como nação, começa a nascer a partir de Dom João VI. Como eu já mencionei em aula passada, ridicularizado por um filme chamado Carlota Joaquina, da diretora Carla Camurati, infelizmente. Então, nós vamos ver ali, por volta de 1557, estamos falando, antes da vinda de Dom João VI. Em 1557, nós temos no Brasil duas tentativas aí dos protestantes se instalarem no Brasil. Então, você tem uma missão francesa, que foi enviada, inclusive, por Calvino, que nós mencionamos aqui no curso, um dos baluartes do protestantismo na Europa. Então, eles tentam fundar ali na Baía da Guanabara, ali no Rio de Janeiro, a chamada França Antártida, de orientação protestante. Não deu certo. E a gente vai ver, um pouco tempo depois, em 1630, em Pernambuco, que era uma região que já estava dominada pelos holandeses. Nós vamos ver que, na região do Nordeste, aproximadamente 30, 32 igrejas protestantes foram erguidas pelos holandeses. Porém, franceses e holandeses acabaram sendo expulsos pelos portugueses, fracassando, assim, a tentativa de se implantar o protestantismo no Brasil, nesse período de 1557 em diante. A coisa só, de fato, começa a acontecer com a chegada de Dom João VI no Brasil. Então, ou seja, nós vamos ver aí uma estratégia que foi utilizada, porque o Napoleão Bonaparte começa a tocar o terror na Europa, embora ele tenha trazido muitos benefícios para a França, a França pós-revolução francesa, ele também surtou e, como todo conquistador, quis conquistar o mundo. E o que ele queria também na Europa? Ele estava de olho na Inglaterra. Só que a Inglaterra não era... Ele não era páreo para a Inglaterra. A Inglaterra seria o osso duro de roer ali, seria um paredão ali difícil de transpor. Então, qual foi a jogada do Napoleão? Eu vou ameaçar os países que nós já estamos invadindo a parar com a comercialização com a França, com a Inglaterra, e aí nós vamos minando a Inglaterra. Então, o que ele faz com Portugal? Ele ameaça Portugal. Vocês parem de praticar o comércio com os ingleses, senão nós vamos invadir Portugal. E é óbvio, o exército francês eliminaria, de fato, como invadiu Portugal, tomou uma parte de Portugal. O Dom João VI, muito esperto e extremamente estratégico, veio embora para o Brasil e deixou o Napoleão Bonaparte sem saber o que fazer. Pegou o cara de surpresa. Então, veja bem, essa foi uma oportunidade de nós recebermos no Brasil uma outra forma de expressão religiosa, através de Dom João VI. Então, a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, nós tivemos aqui o chamado protestantismo de imigração, com uma série de atividades missionárias organizadas já se instalando no Brasil. Então, veja, os ingleses trouxeram, em 1811, a igreja anglicana. Os alemães trouxeram a luterana, em 1824. Os norte-americanos, o povo hoje gosta muito de chamar de estadunidense, os estadunidenses vieram para cá e trouxeram a igreja batista, em 1871, e a igreja metodista, em 1890. Ah, sem falar na adventista. Então, nós vamos ver que esse processo de protestantismo de imigração, ele traz, já nesse período, uma série de iniciativas divertentes do próprio protestantismo. Olha, veja bem, a igreja católica, ela foi alçada, ela recebeu o cristianismo, recebeu o aval para os seus cultos, através do Constantino, imperador Constantino. Nós estamos falando de 300 e alguma coisa. Ok? 313. Em 380, se torna a religião oficial. Então, de 384, especificamente, até 1500 e alguma coisa, passou-se muito tempo de domínio católico. E não havia rachas dentro da igreja. Alguns grupos específicos começaram a surgir, mas sempre dentro da proposta, seguindo a orientação da Santa Sé. Ok? Então, nós vamos encontrar, no protestantismo, logo na sua origem, uma série de ramificações. eles foram mais rápidos em buscar novas vertentes do que a própria igreja católica. Por quê? Por causa do período. Nós estamos falando da Idade Moderna, onde as liberdades individuais estavam sendo conquistadas. Então, veja bem, embora nós tenhamos, a partir de 1811, uma série de segmentos do ramo protestante no Brasil, a religião oficial do Estado continuava sendo o catolicismo. A hegemonia é católica. Como ainda é, não mais como religião oficial do Estado. Ok? Portanto, essa figura emblemática que eu tenho falado muito dele para vocês, o Dom Pedro II, vinculado à igreja católica, ele viveu um embate com a própria igreja católica, e isso foi um dos motivos de enfraquecimento do seu governo monárquico. Dom Pedro II era maçom. Ele pertencia à maçonaria. Ele era venerável mestre maçom. Como era seu pai, e, aliás, como foram muitos integrantes da política do primeiro e segundo reinado no Brasil. A maçonaria exerceu um papel extremamente importante no cenário político social brasileiro. Quem não assistiu, assista a um filme chamado Mauá, que conta a história do Barão de Mauá, que também foi um visionário, foi o cara que visualizou a industrialização do Brasil. Ele começa a industrialização do Brasil. Mauá era maçom, e ali no filme a gente vai perceber a atuação da maçonaria muito forte no cenário político brasileiro. Hoje você não tem mais isso, porque banalizou bastante, infelizmente, a ordem. E era uma coisa interessante, porque é o seguinte, existia muito padre, como ainda existe muito padre maçom. E a igreja nunca permitiu. Claro, a pessoa pertencia à maçonaria porque era uma ordem secreta. Então, o que acontece? O embate de Dom Pedro II com a maçonaria durou aproximadamente uns três anos. Com a maçonaria, não, perdão, com a igreja católica, durou uns três anos. E, com esse processo, a própria política brasileira acabou tendo um pouco, respingou um pouco na sua administração. Então, nós vamos ver ali esse conflito entre o trono e o altar causando um rebuliço na época. Mas a origem do conflito é a seguinte. tinha um padre, por volta de 1871, 72, chamado Almeida Martins. Esse padre era maçom. E, na celebração, na cidade do Rio de Janeiro, em homenagem à Lei do Ventre Livre, ele, durante o seu discurso, percebendo a presença de inúmeros maçons ali presentes, começou a usar determinadas frases cifradas com termos maçônicos. Para quem não sabe, o maçom, eles se identificam através de sinais, toques e palavras. Então, numa frase, o maçom, ele coloca uma cifra naquela frase, ele coloca uma palavra, uma simbologia em forma de palavra, só quem é maçom vai identificar. E aí, o que acontece? Isso causou um escândalo na época, porque algumas autoridades perceberam isso. Aí, o bispo da região acabou suspendendo esse padre. Ou seja, ele estava proibido de rezar as missas, enfim, ele estava proibido de exercer o seu cargo. E aí, começa uma perseguição das autoridades católicas no país inteiro contra os maçons e, principalmente, tentando descobrir quem eram os padres maçons. O Dom Pedro II, diante de uma situação que ocorreu no Nordeste, onde dois padres foram suspensos por causa de suspeitas ali de perceber, de pertencer à maçonaria, o Dom Pedro II manda prender os dois bispos, um de Olinda e um do Pará, porque estavam, justamente, perseguindo os padres e os maçons. Padres maçons e os maçons que não pertenciam à igreja. Esse cenário começa a mudar. Porque enfraqueceu uma parte do governo do Dom Pedro II e abriu aí uma série de brechas para o que viria depois. Óbvio que depois o próprio Papa acabou voltando atrás de uma série de ações e o Dom Pedro mandou soltar os padres. Enfim, foi mais uma queda de braço que só resultou no enfraquecimento do Império. Bom, quando a gente chega, especificamente, para entrar no Brasil, a gente precisa, primeiro, em termos religiosos, precisamos fazer uma contextualização de algumas coisas. os intelectuais que se empolgaram com o positivismo na França, eles trouxeram o espiritismo para o Brasil. O Brasil não se interessou apenas pelo estilo artístico, arquitetônico, urbanístico da França. A gente acabou importando também uma proposta de espiritualização. como eu já mencionei, que tem as três maiores vertentes do conhecimento, ciência, religião e filosofia. E essa turma que trouxe o espiritismo para o Brasil pertencia à burguesia, porque eram os filhos dos proprietários rurais, da elite brasileira, que mandavam seus filhos para estudar na Europa. Então, essa proposta espiritual, ela atravessa o século XIX, na França, infelizmente, ou felizmente, sei lá, o espiritismo não prevaleceu, o espiritismo não encontrou mais um terreno fértil para continuar seu processo de expansão na Europa. O terreno no Brasil era fértil, por quê? Justamente pelo perfil do próprio povo brasileiro, que é o perfil religioso. Porém, tem um detalhe importante nessa questão. nós já viramos aí o século, vamos nos aproximando do século do ano de 1917, estoura na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a conhecida Revolução Bolchevique. A ideologia marxista começa a fomentar em alguns países uma série de ações revolucionárias cujo objetivo era ser o contraponto do capitalismo. Essa é a ideia base. Então, o mundo ocidental, alinhado ao capitalismo dos Estados Unidos, se viu, nesse momento, ameaçado pelo bloco socialista soviético. Confrontos armados chegaram a ocorrer em várias regiões do globo terrestre em função desse embate entre ideologias. E, nesse momento, a religião é chamada para mediar esses conflitos. Olha só que interessante. Capitalismo e socialismo, que nega a questão da religião, a propaganda socialista comunista, é uma das vertentes, um dos seus pilares, é a abolição da religião. Ok? No Brasil, olha só que interessante, nós temos uma parte da igreja católica que tem claramente um viés socialista comunista, que, inclusive, apoia ditaduras. Então, antes de nos escandalizarmos com isso, oh, meu Deus, como é que pode? A gente também não pode esquecer que o movimento espírita não ficou imune a isso, tá? Esses embates, eles perduram até hoje. Então, de um lado, você tem grupos dentro da igreja católica que são claramente marxistas e outros mais conservadores. Mas esse é um dado muito curioso, porque o marxismo e a religião é igual água e óleo. Não mistura. Não mistura. Quando você vê uma propaganda socialista aonde existe o componente religioso, tem alguma coisa estranha aí. Alguma coisa não está batendo. Ok? Não está batendo. Basta ver o exemplo da China. Olha o que a China está fazendo com as religiões do seu país. Ok? Enfim. E o movimento espírita não ficou imune a essa questão. Nós temos claramente grupos dentro do nosso movimento espírita que se intitulam progressistas, enfim. E adotam bandeiras que se você olhar e fizer uma análise bem, uma análise minuciosa, você vai falar tem alguma coisa estranha aqui, não pode bater essa situação. Recomendo para aqueles, ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? mas eu recomendo um livro que boa parte dos companheiros que adotaram essa ideologia, que montaram esses grupos dentro do movimento espírita, que leram, mas viraram as costas para essa obra, que é Socialismo e Espiritismo do León Denis. Se a gente der uma lidinha no Socialismo e Espiritismo do León Denis, a gente vai ver qual era o adjetivo que o León Denis utilizou para falar do Socialismo e utilizou para falar de Marx. Chamava ele de homem ácido e odioso, que pregava a desigualdade, a desunião e levava o caos à humanidade. Então, a gente precisa ter um pouquinho de senso crítico, dar uma ida lá no Socialismo e Espiritismo do León Denis e vamos dar uma olhadinha. O próprio Edgar Armand, no livro, não me engana, no Enquanto é Tempo, num dos últimos capítulos, ele aborda um pouquinho, muito sucinto, mas bem objetivo essa questão também. Ok? Vamos lá? Bom, existe um outro fenômeno bastante interessante que acaba acontecendo no Brasil, porque quem, de fato, começa a ameaçar a hegemonia da Igreja Católica, que foi, a Igreja Católica, durante muito tempo, foi a mediadora da espiritualidade do povo brasileiro. Ok? Então, quem passa a oferecer uma ameaça a esse crescimento, a esse monopólio religioso, foram as religiões afro-brasileiras e o Espiritismo. erroneamente adjetivado como kardecista. Não existe kardecismo, existe Espiritismo. Então, quando isso começa a acontecer, a gente vai ver o quê? Uma intensa campanha reativa da Igreja, vinculando esses dois fenômenos sociais, com a clara intenção de fazer o quê? desacreditá-los. Então, foram feitas campanhas difamatórias, associando as práticas afro-brasileiras e espíritas com práticas deunitas. Então, a primeira que traz o componente cultural dos africanos escravizados, ok? A gente não pode falar africanos escravizados no Brasil, que está errado, africanos escravizados na África e trazidos ao Brasil. E disseminada nas camadas baixas da população. Ok? E a segunda proposta, que foi trazida por intelectuais brasileiros que estudavam na Europa. Ela sofreu um pouquinho menos do que as religiões de matriz africanas. Elas são as que são mais atacadas até hoje, inclusive. Até hoje. Então, durante esses quatro séculos, a Igreja Católica ali, associada ao Estado, mantendo essa postura dogmática, ela ajudou a disseminar o quê? O preconceito religioso no Brasil. Não estou fazendo um ataque. Estou fazendo uma análise histórica. Precisa ficar claro isso, tá bom? Nós estamos fazendo uma análise histórica. Isso é o que está lá. Isso é um fato. Então, entrar num debate racional com os intelectuais espíritas, sobre pontos doutrinários, nunca foi uma ação confortável para os católicos. Por quê? Porque a filosofia espírita, ela está consistentemente atrelada ao racional, à busca pela lógica, dos fatos, principalmente através da comprovação da mediunidade. Então, esse terreno para os católicos nunca foi amistoso. basta a gente olhar os intensos debates que travou o Caibachúteo com as autoridades da Igreja Católica no interior de São Paulo, ali na cidade de Matão, Piracicaba, Sorocaba, toda aquela região, que ele era daquela região. Existem os textos, existem livros dos debates, dele com os padres ali da região, e ele debatia mesmo, ele ia para o confronto de ideias. O Caibachú é conhecido como dos bandeirantes da doutrina espírita, justamente por desbravar terreno inóspito. Aliás, a palavra bandeirantes hoje, o brasileiro hoje foi obrigado a estudar a história dos bandeirantes pela estupidez que aconteceu ali na estátua do Borba Gato. Agora, pelo menos, sai da ignorância e aprende um pouquinho de história para não fazer besteira de novo. Então, aceitar essas novas propostas espirituais que vão corresponder ali a questões fundamentais da vida, com argumentos racionais, isso é importante, argumentos que sejam racionais, que sejam lógicos, e não mais com dogma, foi uma mudança de paradigmas sem precedentes aqui no Brasil, e isso acontece com a chegada do Espiritismo. um dado importante que a gente precisa estar sempre reforçando, lembra aquela coisa, aquilo que tem, aquilo que é racional é aquilo que é lógico, é lógico porque faz sentido. Então, quando você tem uma estrutura onde os seus argumentos são lógicos e fazem sentido, embora, em alguns aspectos, não haja uma necessidade, não haja uma comprovação daquilo, mas ele tem sentido, ele não é um bicho que não tem cabeça, as pessoas precisam levar em consideração, só que esse não é um terreno confortável para religiões dogmáticas. Então, com a popularização das ideias espíritas e o próprio crescimento do movimento de Umbanda, porque assim, a Umbanda, ela se organizou muito no Brasil, muito, muito, hoje você tem universidades, faculdades de teologia de Umbanda, eles estão muito bem organizados, eu sei do que eu estou falando, que eu nasci num terreiro de Umbanda, eu sou filho de Umbandista, fui batizado em um terreiro de Umbanda, fiz muita palestra em centro de Umbanda, sempre fui convidado, ia com o meu pai, meu pai frequentava um centro de Umbanda, e que eu, inclusive, o levei, porque ele não se adaptava ao espiritismo, então o levava lá, porque é um lugar que eu conheço, e assim, a capacidade de organização deles é um negócio impressionante, que foi crescendo, né, então você vê o crescimento, a popularização do espiritismo, e o crescimento do segmento de Umbanda, você vai ver que quando chega 1960 no Brasil, a igreja começa a se reorganizar, a igreja católica começa a se reorganizar, isso se dá justamente após o concílio do Vaticano II, em 1962, e ali você vai ver novas correntes, principalmente do pensamento europeu e latino-americano, México, Colômbia, Bolívia, eles vão encontrando no Brasil o quê? Um terreno extremamente fértil para disseminar algumas propostas novas que estavam surgindo a partir do catolicismo, a partir de grupos, não, não da igreja católica específica, mas de grupos que estavam sendo, que estavam nascendo dentro da comunidade católica. Então, no Brasil, veja bem, nós estamos falando de 1962, você tem ali uma realidade social, ainda de muita miséria, e aí você vai ver a igreja católica mudando o seu discurso, indo para um discurso político e transformando isso numa organização, numa natureza organizacional. Então, o que acontece? A igreja católica, a partir de 1962, eles começaram a fazer a opção pelos pobres. E isso foi pregado pelas conferências do episcopado latino-americano de Medellín. Então, a gente vai ver uma igreja católica começando um processo de retomada de território através de ação social. Essa ação acabou se tornando o quê? Uma autocrítica da própria história da igreja. Eles estavam fazendo uma autocrítica do próprio comportamento. Por que estamos perdendo território? Então, o que acontece? Eles começam a atuar nas comunidades dentro do ponto de vista das pessoas que viviam nessas comunidades pobres no Brasil. Então, o que a gente vai ver nessa ação da igreja católica? A gente percebe que o que aconteceu ali foi o seguinte. Quando eles começam a optar pelos pobres por ações sociais, eles perceberam que a fé individual não sobreviveria aos novos tempos. Com propostas, ainda mais com esse terreno de fertilização de outras propostas religiosas. É como se existisse uma concorrência. Com isso, a igreja católica passa a optar por ações públicas por meio de uma atuação política e social. Alimentar a fé individual não era mais possível. a necessidade agora era de chamar a atenção para quê? Para as ações coletivas por meio de ações comunitárias. Individualmente, aquela coisa da pessoa ir à missa, fazer a sua autoespiritualização, não sei se esse termo está correto, a pessoa se espiritualizar de forma solitária, acabou. Não tinha mais campo para isso dentro da igreja. então eles precisavam atuar aonde? Atuar aonde as pessoas tinham maior necessidade. Porque no campo doutrinário, a igreja não moveu uma palha, tá? Manteve como continua mantendo o seu pensamento dogmático. E aí, a partir de 1970, o negócio começa a ficar um pouco mais... o terreno aqui no Brasil começa a ficar um pouco mais fértil ainda. Por quê? A partir de 1970, nós estávamos já ensaiando um processo de redemocratização do país. De 1974 a 1979, nós tivemos o Ernesto Geisel como presidente da República, o general Ernesto Geisel, que fazia parte de uma ala dos militares que não era conhecida como a linha dura. Quando você fala de regime militar no Brasil, você tinha dois grupos que tomaram o poder. você tinha os militares da Sorbonne e os militares linha dura. O general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar no Brasil, e o Ernesto Geisel, e depois o João Figueiredo, que foi o último presidente militar, eles não eram da linha dura. Eles eram da Sorbonne, que era um grupo de militares transformados pelo Estado Maior, e eles iam estudar na França, e eles iam estudar na Europa, eles eram intelectuais, eles eram tecnocratas, eles tinham formação. Agora, você tinha uma ala linha dura que já era um pouco mais complicada, e essa ala linha dura que acabou realmente no período militar trazendo alguns problemas para o sistema de democratização no país. algumas pessoas falam assim, você não acredita que nós tivemos aqui uma ditadura? Claro que tivemos uma ditadura, não sou idiota, tivemos uma ditadura, sim. Mas se você olhar dentro do contexto histórico e fazer uma análise das ditaduras nos outros países, nós passamos longe de um monte de coisa. Sem contar uma série de outras questões que não é o espaço aqui agora para falar. Mas nós estávamos vivendo, então, o período do Ernesto Geisel, que já estava ensaiando um espaço, que já estava ensaiando dentro do governo a possibilidade de passar o bastão para um governo civil. Tanto que o João Figueiredo, que eu já vivi essa época, do general Figueiredo, já foi um governo um pouco mais tranquilão, não foi um governo de repressão, e ali você vai ver o processo, a redemocratização do país começa a surgir de fato. Então, vamos lá. 1960, surge na América Latina um outro programa vinculado às ideias marxistas, à teologia da libertação, que é um movimento marxista cuja interpretação é eclesiástica. Segundo esses autores desse movimento, o movimento sai da utopia porque ele entra no campo social de forma objetiva, como analisando a pobreza, a exclusão social. Está misturado um componente de fato saudável com ideias um pouco perigosas no campo quando você mistura com religião. O que acontece é o seguinte, para essa ala da Igreja Católica, para esse grupo da teologia da libertação, Jesus é um socialista e um lutador das causas das minorias. É uma meia-verdade essa. Jesus de socialista não tem nada. Se você olhar o socialismo cristão, beleza. Vocês querem ver uma forma de socialismo cristão? Nosso Lar. Leia o Nosso Lar. Voltem a ler o Nosso Lar, vocês vão ver o que é o socialismo cristão. Então, é uma visão deturpada essa de Jesus é um socialista. Então, esses intelectuais da esquerda com viés religioso, eles aderiram a esse grupo. Então, nós temos nomes emblemáticos no Brasil, Leonardo Boff, Rubem Alves, o próprio Frei Beto, que são intelectuais da esquerda, que tem aí um componente religioso que é muito bonito, gente. É muito bonito. Eu tenho livros aqui do Leonardo Boff, do Rubem Alves, do Frei Beto, são livros lindos no campo da religião. Quando mistura a religião com as ideias do socialismo, aí a coisa começa a radicalizar. Aí é como se fosse o contraponto, né? É como se você bebesse água limpa e suja, água limpa e suja, água limpa e suja. Então, a ideia de... Olha, veja bem, a ideia de associar o pensamento de Karl Marx com o cristianismo recebeu e ainda recebe críticas que são consistentes e fundamentadas na razão dentro da própria Igreja Católica. Novamente, eu vou falar aqui. Ninguém aqui é obrigado a concordar comigo. Mas a própria Igreja Católica, ela redigiu dois documentos contra essas ideias e colocou esse movimento na condição de herético, tanto que o Leonardo Boff foi expulso da Igreja. Então, essas ideias da Igreja, elas estavam de encontro. De encontro e não ao encontro. Ao encontro é quando você está em harmonia. De encontro é o embate. Então, essas ideias da Igreja estavam de encontro ao seu objetivo. Que deveria ser o quê? Trabalhar com as comunidades menos favorecidas, levar o Evangelho aos corações aflitos. E uma coisa que a própria Igreja Católica acabou esquecendo, de trabalhar com a questão da profecia, que é justamente a questão da mediunidade. Então, a Igreja novamente foi perdendo espaço para outras religiões, sem falar nos diversos escândalos de padres pedófilos, que a Igreja sempre tentou abafar. Mais recentemente, os problemas de corrupção no Banco do Vaticano, lembrando que o Vaticano é um país, que o Papa é um chefe de Estado. Então, nós vamos ver ali que nesse contexto o movimento espírita começa a despontar, não que nós não tenhamos problemas, nós temos problemas e muitos dentro do movimento espírita, que infelizmente muitos dos problemas do movimento espírita são varridos para debaixo do tapete. Cobramos muito essa coisa de padres, da própria... Criticamos essa coisa desse corporativismo dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, que protege, que abafa o caso desses padres pedófilos, mas a gente se esquece que dentro do movimento espírita também varremos muita coisa para debaixo do tapete. Logicamente, que por ser um movimento com bases muito bem definidas, e uma proposta de transformação inovadora, ele fica mais distante de tantos problemas. E a gente não tem um papa, nós não temos uma central de direção, nós não temos que responder a ninguém. Abrir um centro espírita, qualquer um pode abrir. A gente não tem que dar satisfação para ninguém nesse campo. Já a igreja católica, as comunidades, não, elas devem, elas têm o seu corpo hierárquico que precisa ser obedecido. Mas isso não imuniza, isso não tira o movimento espírita de conviver aí com alguns problemas de ordem bastante desagradáveis. Bom. Quer fazer uma... Então, vamos lá. Voltando lá no início um pouquinho, Adelson, por favor. A Jacira Lucena perguntou o que é aquele símbolo em forma de triângulo. Ali, você colocou o slide com o Dom Pedro II. acho que é o terceiro slide que você fez. Esse. Isso. Esse olho é o olho de Horus, é o olho egípcio, é o olho que tudo vê. A triângulo, o triângulo tem, é o símbolo da sabedoria, é o símbolo da... Pode ser considerado como o símbolo da perfeição, o símbolo da unidade. Há diversas formas de se interpretar isso. Ok. A Iris fez uma pequena observação dizendo que só no Brasil a pessoa acha que dá para ser religioso e marxista. Você quer comentar? Não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil, não. Você pega toda a América Latina, está contaminada. Toda a América Latina. Ok. Depois a Magali também falou do padre Quevedo que combateu o espiritismo. É, é. Né? E a Morgana chamou a nossa atenção dizendo que o Chico Xavier sempre foi provocado para atacar a Igreja Católica, mas sempre preferiu não atacar. E agradecia por ser através dela, né, da Igreja Católica ter conhecido Jesus Cristo. Você vai comentar? Pode comentar, por favor. É, veja bem. É aquilo que a gente falou desde o começo, tá? Isso aqui não é um curso de espiritismo, isso é um curso de história da religião. E trabalhando em história da religião, você levanta essas questões mesmo. Tá? Nós não estamos aqui, não sei se foi esse o... Não acredito que tenha sido esse o entendimento dela, mas querendo deixar claro aqui o seguinte, que quando você faz uma análise histórica de comportamentos sociais, todos os grupos entram no pacote, você não pode, você não nega aquilo que aconteceu. E, de fato, todos esses movimentos tiveram diversos embates e diversos problemas. Obviamente que, a gente já falou isso aqui nas aulas passadas, se não fosse o apoio da Igreja Católica, principalmente na Europa, após a queda do Império Romano, as tribos bárbaras que invadiram a Europa teriam causado um estrago tremendo na Europa. A configuração da Europa seria completamente diferente. A Igreja Católica fez essa mediação. Isso é importante. E a Igreja Católica, segundo Emmanuel, manteve a figura de Jesus em evidência. Nós não esquecemos Jesus graças ao posicionamento da Igreja Católica. Mencionamos aqui algumas figuras importantíssimas que nasceram dentro da Igreja Católica. São Francisco, Madre Tereza, Madre Tereza, não. Eu dei o exemplo de Santa Tereza. E diversos outros. Santo Agostinho. Santo Agostinho, a história de Santo Agostinho é impressionante. Tomás, São Tomás de Aquino. Então, você tem uma linha de pessoas aí dentro da Igreja que trouxeram grandes benefícios. Tivemos papas importantes dentro da Igreja. Agora, isso não tira da Igreja a sua responsabilidade como uma instituição que se burocratizou, se politizou e se aliou ao Estado. Então, ela teve problemas. E varrer o problema para debaixo do tapete não funciona. Nós precisamos entender o que aconteceu para não voltar a repetir esse mesmo erro. Ok. A Iris também nos lembrou que em 1962, aliás, ela faz uma pergunta, foi quando a Igreja passou a fazer em português e não em latim as missas? A data eu não me lembro quando... Não me lembro, eu não vou me lembrar disso. Quando que as missas aqui no Brasil passaram a ser em português. Não lembro, Iris. Eu tenho que pesquisar isso. Tá bom. A Rita ainda pergunta também optar por cuidar dos pobres. foi uma iniciativa política ou humanitária? Foi humanitária. Veja bem, quando eu coloco que... A gente precisa entender uma coisa. Muitas vezes, algumas iniciativas podem ser políticas. Mas não quer dizer que todas as pessoas dentro dessa iniciativa política não sejam humanitárias. Eu vejo essa iniciativa como humanitária. A proposta é boa. É muito boa. A proposta é cristã. Legítima. A grande questão aí é o seguinte, quando você associa esse tipo de ação humanitária com uma base ideológica que te tira o direito de pensar, o direito de ser livre. Porque, assim, somente quem não conhece, não estudou o marxismo, acha que aquilo ali é tudo maravilha. Não existe isso. Você não tem liberdade de opção no marxismo. Aliás, o próprio marxismo e a religião é um contrassenso. Por isso que a gente precisa ficar de olho muito aberto quando surgem propostas onde existem teorias marxistas dentro dela. Por quê? Porque você tem que ver aonde a pessoa está se apegando. O marxismo como uma ferramenta de análise histórica? Perfeito. Beleza. é uma ferramenta importante de análise histórica. Mas, se você estuda o marxismo nas suas entranhas dentro do próprio movimento, você sai de lá chocado. Então, por isso que a Vânia comentou aqui, nenhuma religião combina com o regime político. Tanto que o Estado é laico. Exatamente. Embora esse seja um posicionamento político da religião, tá? não se aliar à política é um posicionamento político. A política é de não se associar à política administrativa do Estado. Ok. Ainda sobre perseguição que você falou dos padres, na ocasião dos padres serem do... serem... Como é que você falou? Do movimento... Agora esqueci. Eu já lembro. A Fons. Oi, Atila. Maçons, né? Isso, maçons. Os padres maçons. É, os padres maçons. Aí a Rosa Toledo perguntou aqui, eles foram excomungados pela igreja? Alguns foram. Alguns foram. Alguns foram. O que acontece é o seguinte, quando o padre maçom... Eu conheço muito padre maçom. Eu conheço padre maçom. Já tive a oportunidade de assistir palestra de padre maçom. O que acontece é o seguinte, hoje você tem uma liberdade maior, tá? As liberdades individuais foram conquistadas. A igreja ainda é uma organização fechada, tá? Se você pega, por exemplo, um grupo como a Opus Dei, que é um grupo radical dentro da igreja católica, eles não deixam barato, não. Eles fazem campanha, assim, para difamar e expulsar essas pessoas dentro da própria comunidade. Não só padres, como membros da comunidade católica. Eles são bastante radicais. O que acontece é o seguinte, se você pergunta para um padre se ele é maçom, ele vai falar que não. Simples assim. Aliás, se você pergunta para um maçom se você é maçom, ele fala não. Eles sempre falam que não, né? A pergunta está errada, não é essa a forma de perguntar. Por isso que falam não. É sobre as perseguições ainda, o Vladimir Vergal diz que, de fato, há relatos de perseguição de padres ao meu bisavô espírita. Acho que na região de Serra Negra. Interessantíssimo, hein? Podemos conversar sobre isso depois. E a Magali nos lembrou que as missas começaram a ser rezadas em português há mais ou menos 50 anos. Então, foi mais ou menos nessa época mesmo. É. Ok. Então, até aqui, a gente já está... Já está de... de par igual com o que está te ouvindo. Pode continuar, se você quiser. Bom, é... É... Veja bem, com esse processo todo de aceleração tecnológica, o mundo hoje está tudo muito mais rápido, o acesso ao conhecimento hoje não permite mais que uma religião fique sem responder a questionamentos importantes sobre a existência humana. Não dá mais. Você vê, acabamos de ter uma dúvida aqui sobre... sobre... a missa rezada em latim no Brasil, quando, quem, como, porquê. Olha, a Magali, não sei o que ela fez, ela deve ter ido na internet, já olhou lá, pô, está aí, a informação está aí. Ela disse que foi testemunha ocular da história. Ah, está bom, tudo bem. Então, foi testemunha ocular. Mas uma breve ida ao Google, você tem uma série de informações. Então, o Brasil, nessa questão, passa a viver um novo fenômeno na área religiosa. E aí nós vamos ver novos adeptos, egressos de outros segmentos religiosos, católicos, insatisfeitos, que vão migrar para o Espiritismo, para os terreiros de Umbanda e para as igrejas protestantes. Veja bem, reviver o cristianismo em sua dimensão... Deixa eu só ver quem é que está pedindo para entrar aqui. Ah, minha querida, me desculpa, mas agora... É a Jéssica, é a Jéssica que está te pedindo? Ela estava no grupo, não? Ela estava, é que ela falou que vai entrar por outro aparelho e que ela caiu. Ah, tá, beleza. Por isso que eu neguei. Ela escreveu aqui para a gente. Tá. Então, a gente tem aí essa questão do reviver o cristianismo, em sua dimensão de fé, de libertação das inferioridades humanas, inclusive, através da busca pelo culto ao sagrado, que se efetiva por meio de prece, de ritos de passagem, nós vamos ver que essas religiões, que essa proposta de fazer esse mergulho em busca da libertação das inferioridades humanas, esse espaço, ele ficou vago no campo da religião. Faltava uma metodologia didático-pedagógica, para quê? Para que, associando fé por meio de culto, por meio de desenvolvimento de ações, existisse um programa que levasse a pessoa ao processo de autoconhecimento. Não tinha. Esse processo dependia de quem? Dependia de quem era maduro para isso. A pessoa que é madura, ela entende o processo, ela faz uma leitura de um texto bíblico, ela sabe que a mensagem que está ali é de transformação. Não é texto analítico. E aí, o que acontece? Novamente, dentro da própria igreja católica, você vê um ressurgimento de uma proposta que estava lá atrás, que é a questão da profecia, que não foi incentivada dentro da igreja católica. Então, vai surgir nos Estados Unidos o quê? A renovação carismática. Ela surge em 1960. Ela vem para o Brasil e a renovação carismática católica, ela tem um perfil mais espiritual, buscando aí a invocação do Espírito Santo, dos dons, que eles chamam, que são os carismas. Então, esses carismáticos, como eles são conhecidos, eles passam a viver experiências místicas, estado de transe. E isso, dentro do catolicismo, foi uma invocação. Aquilo que chamamos de mediunidade, que já havia sido descoberto e catalogado de forma inédita por Allan Kardec, os carismáticos descobriram em 1960. o que eles chamam, o que nós chamamos de mediunidade, eles chamam de carismas. Esse movimento no Brasil chegou em 1970. O maior expoente desse movimento foi o padre Marcelo, foi ele que popularizou o movimento carismático no Brasil. Então, você vê a participação intensa desse movimento, o padre Marcelo arrastava multidões, continua arrastando multidões, acho, não agora por causa da pandemia. A gente tem um pessoal que está caindo na internet. Você pode voltar. Então, e aí nós vamos ver esse movimento profético surgir dentro da Igreja Católica. Mas olha só que interessante. Ele começa a atrair uma população diferenciada, onde os cultos são um pouquinho mais modernos, onde tinha música, banda, as pessoas pulando, dançando, uma alegria, não era mais aquela coisa lúgubre de algumas missas, onde a pessoa fica ali, somente introspectiva. Você tem uma movimentação maior. Isso pegou muito entre os jovens. E o padre Marcelo ali como o fenômeno, que inclusive promoveu curas, ele como um médium que é, promovendo curas, é um negócio impressionante. Eu me lembro de uma passagem dele, em que ele estava andando no meio do pessoal, todo mundo tocando ele, querendo pôr a mão nele. Ele falou, gente, eu não sou Jesus para vocês me tocarem e serem curados. Vocês serão curados pela sua própria fé. Olha a lição de humildade desse homem. Dentro da igreja católica, ele entendeu o cristianismo. Ele entendeu a proposta do cristianismo. Eu já, eu devo ter dito isso aqui, eu não sei se eu disse, mas eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. eu frequentava uma casa espírita que o padre responsável pela igreja do bairro, ele ia no centro tomar passe. Eu só não posso dizer o nome, porque não é ético isso aqui. Quantas vezes? A gente conversava com ele dentro do centro e ele falava, olha, eu aceito tudo isso, mas a minha missão é lá na igreja. Isso aqui, para mim, é tudo verdade. mas a minha missão é lá na igreja, eu não posso deixar a minha missão. Essa é a minha missão. Eu tenho que fazer o possível para levar um pouco do que eu venho, do que eu encontro aqui e lá, sem que a cúria, as autoridades percebam isso. Mas para mim está tudo certo. Ele ia tomar passe, ele ia assistir palestra, ele perguntava, ele participava. Até começou uma escola de aprendizes, mas não foi para frente, por quê? Por causa das atividades dele no sacerdócio. Então, veja bem, a espiritualidade está em todos os lugares. Bom, vamos lá, mudando um pouquinho, no Brasil, o protestantismo, no Brasil não, o protestantismo, especificamente, começa a preocupar a igreja católica depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, no Brasil, nós vamos ver aí as diversas ramificações da igreja num processo de crescimento muito grande, cada uma dentro de propostas específicas. E aí, eu chamo a atenção para a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Benção, e mais algumas outras que eu não me lembro o nome, elas trazem uma proposta que está vinculada ao fenômeno da cura. A propaganda dessas igrejas é a cura, é o lado mais forte dessas igrejas. agora, você vai para uma congregação cristã e uma Assembleia de Deus, que é o que a gente chama, é o que os cristãos chamam de pentecostalismo clássico, o que que eles conseguem, o que que eles desenvolvem como característica? Profetismo, ou seja, o uso da mediunidade. Para eles, são dons do Espírito Santo. Mas isso é uma coisa que pegou, pela necessidade que o homem tem de sempre tentar entender o mundo espiritual. Então, entre as camadas mais baixas da sociedade, essas igrejas penetraram com muita facilidade, juntamente com o espiritismo através de obras sociais e as próprias religiões afro-brasileiras. Então, não sei se a gente pode dizer dessa forma, mas a concorrência era forte para a Igreja Católica, que teve que aprender a conviver com isso. E eles foram combativos, eles tentaram de tudo para desmerecer os outros segmentos religiosos, e ainda você vai encontrar muito padre na internet proferindo os maiores absurdos na tentativa de diminuir a importância dos outros segmentos religiosos. Nós temos um padre muito famoso aí, que fala cobras e lagartos, e você fala, ah, mas ele não representa a Igreja. Representa sim. Se ele não representa a Igreja, por que a Igreja não o cala? É a mesma coisa de um espírita. Numa palestra, você pega uma pessoa conhecida dentro do espiritismo, que tem importância, chega lá, ele começa a falar mal de um monte de gente, fala, olha, aquela turma ali é tudo do demônio, só tem espírito inferior ali. Não, mas ele não está falando em nome do espiritismo, está sim. É óbvio que a gente vai vendo nesse desenvolvimento histórico, o alvo, tanto de católicos, quanto de protestantes, são mais, eles estão mais focados nas religiões de matrizes africanas. Depois, eles vão para o espiritismo, mas as de matrizes africanas, coitado, esse povo sofre na mão de protestante e católico. É um negócio ainda que a gente não aprendeu a lidar com essa questão. Se bem que hoje a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de crítica quando você vai principalmente na internet ou na televisão, porque dá processo. Aliás, a igreja já teve que responder, algumas igrejas evangélicas, já tiveram que responder processos, inclusive ceder à Igreja Universal do Reino de Deus. Teve que ceder um espaço dentro da sua grade de programação para as religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque ficam fazendo a chamada fake news. Ou seja, fora da igreja não há salvação, há um slogan muito forte. E é muito comum a gente ver isso. Parece que não, mas muitas vezes a mensagem está subliminar. Só Jesus salva. Quer dizer que o budista não tem salvação. Quer dizer que o candomblesista não tem salvação. Se você pega o candomblesista, eles não têm Jesus, essa figura que nós temos. Eles alegam por uma questão geográfica, cultural, mas eles têm o culto deles, eles têm o processo deles com as suas divindades. Então, essas propagandas, elas, devagarinho, elas vão minando, elas vão trazendo problemas. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos interromper um pouquinho, acho que tem algumas coisas aqui, talvez seja importante você falar antes de seguir. A Morgana pergunta, por que os pastores das igrejas evangélicas falam mais do Antigo Testamento e bem menos do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, ele traz conceitos de mais libertação e mais do perdão e do amor. Você pode ver, quem é o Deus do Antigo Testamento? é o Senhor dos exércitos, é o Senhor da guerra, é o Senhor que está com ira, é o Senhor que está com raiva, que está com ciúme. O Deus que Jesus nos trouxe é qual? O Deus do amor, do perdão. O amor cobra uma multidão de pecados, justamente por causa dessas diferenças. Então, é muito mais fácil você endossar o terror do que o amor, né? Ok. Aí eles nos lembram de um movimento carismático, né? Que ela fala que na década de 80, um padre disse que isso voltaria, que era uma coisa nova, mas que era uma coisa da antiguidade do cristianismo. Ela faz essa observação. A Hilda também diz que ela voltou a frequentar as missas, tanto que eu voltei a frequentar as missas quando era católica por causa dessa renovação, a questão do movimento carismático, né? Exatamente. E o José Joaquim fala, o padre no centro espírita e o espírita na igreja explica que há religiões diferentes, mas os homens são todos da mesma forma, da mesma origem e um dia estarão numa religião única. Perfeito. E a Larissa... Oi, quer comentar? O que que tem a Larissa? Oi, a Larissa nos conta de um padre em Campo Grande que tinha o dom da cura. É verdade, tem alguns padres, inclusive está na internet e você vê lá, procure lá, o padre médium. Vocês vão ver lá, é muito interessante. A mediunidade, né? O fenômeno não tem como você inibir, né? Ele vai se manifestar em qualquer lugar, né? Não tem como. Ela conta que esse padre tamanho foi o alcance dele, que ele passou a atender as pessoas num ginásio, aí foi transferido para uma igreja menorzinha no interior. Por que será que ele foi transferido para uma igreja menor, né? Por que será, né? Então, tá bom. Aí ainda a Lúcia fala de quando ela conheceu o espiritismo, o presidente da casa dizia, as pessoas que vieram do catolicismo para o espiritismo passam por uma espécie de transição. Enquanto isso acontece, podemos considerar que ela é catospírita. É uma expressão... É espiritólica. É, eu nunca tinha ouvido, eu lido nem visto essa expressão. Espiritólica. Quem sai... É catospírita. Não sei se está correto, mas é o que ela escreveu aqui. Quem sai do espiritismo para o catolicismo passa pelo mesmo processo e tem o seu tempo no espiritólico. Agora ela falou espiritólico. Não, eu não acredito nessas transições assim, dessa forma. Eu acredito que algumas pessoas, elas estão insatisfeitas com a sua religião e elas vão buscar outro porque o seu coração está pedindo isso. É óbvio que quando você... Se você já está há muitos anos numa religião e aquilo fez parte da sua formação cultural, a tendência qual é? Você levar algumas coisas para a religião nova. Isso é, de fato, vai acontecer. Aí essa transição, sim. Porém, o que acontece é o seguinte. Se você continua, se você permanece ainda com o pé lá atrás em termos doutrinários, não em termos morais, se você permanece ainda com o pé lá atrás, você ainda não saiu nem de uma e nem entrou na outra. Você ainda não é nada. Desculpa, assim, é uma expressão, tá? Você ainda não é nada em termos religiosos. Você está ainda num conflito. Porque quando você sai do conflito, você adere. Enquanto a gente não sai do conflito, a gente não adere. A gente traz um ramo. Eu lembrei de um amigo nosso que fala, assim, que a gente, às vezes, está com o pé em duas canoas, né? Um lá e outro cá. Então, você precisa se decidir e colocar os dois pés numa mesma canoa. É, exatamente. É igual a história daquele cara, daquela piadinha que o povo conta, né? Que o rapaz morreu e o padre foi lá da extrema unção e falou, meu filho, aceite Jesus no seu coração antes de você morrer. Ele vira para o padre e fala, senhor, enquanto eu não souber para onde eu vou, eu não vou me comprometer com ninguém. Simples. A hora que eu souber para onde eu vou, aí eu faço a minha adesão. Agora, enquanto eu não decidir para onde eu vou, não vou me comprometer com ninguém. Eu me comprometo com o A e vou para o lado B e aí como é que fica? Exatamente. O que acontece, você... O que é interessante de ver é que algumas pessoas têm facilidade para entender outros segmentos religiosos. Você é espírita, você está na doutrina e você entende as outras linhas. Porque o universalismo religioso é isso. Não é você pegar um pouco de cada coisa e colocar num caldeirão e montar a sua. Isso não é universalismo. Aliás, o próprio Ramatiz fala que isso não é universalismo. Isso é coxa de retalhos. Isso é uma mistureba. Não é nem uma coisa e nem outra. Você não decidiu ainda. universalismo religioso é quando você convive de forma democrática, quando você valoriza o esforço e o empenho das outras religiões, dos outros segmentos religiosos e convive de forma harmônica. Agora, algumas pessoas entendem errado ou equivocadamente. Ah, universalismo é você pegar um monte de coisa e colocar num pacote só. Isso não é universalismo. Isso é conflito. Porque quando você é espírita e você vai fazer um estudo comparado de religiões, o Edgar Armand foi um exemplo disso. Quando ele vai no Oriente, ele não trouxe as práticas do Oriente. Ele trouxe as ideias que podem ser implantadas dentro do espiritismo, dentro de um conceito didático pedagógico. Então, ou seja, você consegue viver de forma harmoniosa. Agora, quando você quer misturar tudo, hoje nós vamos ter sessão espírita. Amanhã nós vamos ter sessão de Umbanda. No dia seguinte nós vamos ter o xamanismo. Você não é universalista, né? Isso daí tem outro nome. Isso é um balaio de gato danado, né? Com todo respeito a quem faz isso. O Vladimir ainda fala assim, que a transição é difícil. Percebo com frequência os conceitos de pecado e culpa, confundindo o coração de espíritas. Verdade. Isso aí é uma coisa dolorosa, viu, que nós carregamos. Beleza? E por último ainda, para você dar continuidade, o José Joaquim pergunta, qual o verdadeiro berço dos evangélicos? São oportunistas de uma sociedade carente e ignorante? Vamos conversar sobre isso agora? Ok. Vamos lá. Nós estamos aí com esse slide. Então, nós estamos vendo um pastor, um rádio, o símbolo do protestantismo, vamos dizer assim, só para conceituar, uma televisão e a internet. Muito bom. Nós estamos entrando num movimento agora que é um fenômeno de impacto muito grande na sociedade brasileira, como foi na sociedade norte-americana. São as igrejas eletrônicas ou igrejas midiáticas. Nós herdamos isso dos Estados Unidos e foi a grande inovação do setor religioso aqui. As igrejas protestantes, elas decidiram investir nessa onda, começando pelo rádio, depois pela TV e mais recentemente pela internet. Então, na verdade, eles não são os pioneiros nessa área, mas eles são os que tiveram coragem de investir uma fortuna nesse projeto. A mensagem cristã agora chegava em todos os lares que tinham rádio, televisão e agora os que estão conectados com o fenômeno da internet. A religião agora está dentro do lar das pessoas com seus cultos, seus estudos e isso foi muito importante. Foi um fenômeno importante. Veja bem, nós estávamos na Era Vargas quando isso aconteceu. A primeira fase do governo de Getúlio Vargas foi de 1930 a 1945. Ele governou por 15 anos. E a industrialização estava em processo de franco desenvolvimento no país, graças a Getúlio Vargas. E aí você tem um fluxo migratório e imigratório intenso dentro do país e você vai vendo pessoas saindo dos seus locais de origem em busca de melhores condições de vida. E ali elas vão encontrar na religião um suporte necessário para os seus momentos de adaptação à sua nova realidade. É uma vida muitas vezes solitária, longe das suas origens. Então o que a religião fez? A religião deu-lhes o quê? O sentimento de pertencimento local. No momento em que? No momento em que eles passavam a ser chamados de irmãos. As dificuldades muitas vezes desses companheiros ou eram resolvidas ou amenizadas. Porque os irmãos formavam uma família. Então o forte dessas igrejas principalmente hoje neopentecostais são quatro propostas. Você tem a teologia da prosperidade que veio dos Estados Unidos. Você tem o exorcismo. Você tem a profecia e o fenômeno da cura. Então vamos lá. Você tem teologia da prosperidade, exorcismo, profecia e fenômeno da cura. Quando eu falo de profecia é a mediunidade. quem se destaca nessa área e abriu foi a pessoa que puxou as outras igrejas, o carro-chefe dos outros segmentos foi a Igreja Universal do Reino de Deus fundada pelo ex-umbandista Edir Macedo. Esse movimento neopentecostal ele é proselitista e midiático. É um movimento de conversão. Eles precisam de conversão. o apelo para angariar recurso financeiro é o carro-chefe da boa parte dessas igrejas. Por que, gente? Um horário em televisão é caro. Hoje eles estão encontrando alternativas pela internet. Mas principalmente quando eles começaram um horário na televisão era muito caro. Me lembro de um dado importante. Quando, há uns anos atrás na TV Gazeta aos domingos à noite surgiu um programa Espírita que era dirigido ali que era organizado produzido pelo Alamar Regis se eu não me engano acho que era isso mesmo. Esse programa não teve mais do que cinco ou seis apresentações no domingo. Sabe por quê? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus ofereceu cinco vezes mais pelo horário. Eles compraram o horário. E hoje você tem muitas dessas igrejas donas já tem as suas próprias emissoras. Então o que acontece? Eles superaram a comunicação através da arte fazendo o que? Eles ampliaram o seu espaço de ação que antes estava restrito ao templo religioso e isso a gente vai ver aonde? Na expressão pictórica, nos vitrais das catedrais, nas esculturas que proliferaram na Idade Média e depois ganharam maior expressão na Idade Moderna. Essa era a forma religiosa, a forma de você fazer propaganda religiosa nos séculos passados. Obviamente, a gente não pode esquecer da música sacra, dos cantos gregorianos, das sinfonias clássicas. Elas foram grandes propagadoras de religião, principalmente do catolicismo. Agora, nessas igrejas midiáticas, nós temos cantores, bandas de grupo, de rock, de axé, de rap, todos dentro de uma característica gospel. Ok? É a religião entrando na cultura de cada pessoa. É a religião entrando em culturas diferentes. Cultura religiosa se misturando à cultura popular. Então, gente, a religião é uma forma de linguagem, de se comunicar com o povo, e encurtar essa relação com a espiritualidade. E essas igrejas encontraram uma forma de organizar esse processo. Então, quanto mais surgem ideias contra a religião, por uma pequena ala materialista que existe no mundo, mais religiões vão surgindo, mais propostas nascem em mídias pelo mundo todo. É curioso ver que o Karl Marx e o seu parceiro Engels, e o próprio pai da psicanálise, o Sigmund Freud, eles até se esforçaram para perpetuar o ateísmo. Mas não funcionou. Olha, a gente teria muito mais coisas para explorar nesse assunto, mas infelizmente a gente tem que esgotar o tema aqui, porque ele é bastante compridão, tem muita coisa para falar. Mas eu diria o seguinte, que muitas dessas religiões acabaram encontrando a galinha dos ovos de ouro. respondida aí a sua pergunta, meu querido Joaquim, encontraram a galinha dos ovos de ouro, porque o apelo é completamente comercial. É visível, é visível, mas é a proposta. Aquilo que eu falei lá atrás, você tem duas portas, uma que te oferece autoconhecimento, libertação espiritual, e a outra que está te oferecendo, está te vendendo espiritualidade, está te prometendo riqueza, está te prometendo que você vai curar, que você vai ser feliz, que a sua riqueza vai decolar, que você vai ganhar muito dinheiro, o apelo é muito maior, e aí você vê para onde está a tendência das pessoas. Ok? Bom, o espiritismo no Brasil, todo o pensamento, todo o pensamento ou mesmo ideia no campo da religião, ela não surge assim, de forma repentina. Vamos olhar, a questão do protestantismo que a gente abordou, protestantismo não nasce no século XVI, a ideia do protestantismo vem surgindo através de críticas dentro da própria igreja, só que teve um momento em que aquilo estourou. O espiritismo não é diferente, o espiritismo, gente, não surgiu com Kardec, o espiritismo como uma proposta de construção histórico-social, histórico-espiritual-social, ele começa com Abraão. A coisa começou a remontar lá, o espiritismo não é uma revelação? Começa lá, com Abraão. E aquilo vem se arrastando até o momento que deságua ali no Kardec. Mas foram feitas várias tentativas de se desenvolver um processo de religiosidade, de conexão com o alto e com diversas frustrações. Então, o espiritismo no Brasil, o espiritismo como movimento organizado por Kardec, ele teve uma semente. Essa semente foram os homeopatas e os magnetizadores, que eram personalidades que vieram da Europa com conhecimento e proporcionaram a ideia de ver o homem como um ser biopsicossocial, ou seja, um cara que tem alma. E aí vai afastando da população um pouco daquela medicina medieval, materialista, mostrando que o homem é um espírito que ali dentro, simbolicamente falando, daquele corpo, existe um ser que sobrevive a tudo aquilo. na Bahia, gente, nós vamos ver ali surgir uma queixa-crime. Quem fala isso é a Lúcia Loureiro, num projeto que ela lançou numa obra chamada Memórias do Espiritismo na Bahia. Então, ela fala que em 1845 houve uma queixa dirigida ao tenente-general presidente da província, ou seja, é o prefeito do lugar ali, acusando um grupo de pessoas que estavam reunidas em sessão à noite, invocando os mortos, 1845. Espiritismo, 1857, com o livro dos Espíritos. Na Bahia mesmo, em 1852, você tem um escritor que é meu conterrâneo, maranhense, César Augusto Marques, que estudou em Portugal, foi para a Europa, e ele publicou um livro chamado Provas da Existência do Outro Mundo, 1852. Livro dos Espíritos, 1857. E mais, em 1853, um ano depois da publicação desse livro, nós vamos ver no Diário de Pernambuco a seguinte notícia, mesas girantes na Europa, no Brasil. Ou seja, e aí você vai ver o Luciano Klein, que é um historiador, que trabalha dentro, que é espírita também, ele publica no Anuário Espírita de 2003, a notícia de que em 1853, na residência do Barão de Vasconcelos, no Ceará, ele já realizava sessões das mesas girantes, que era uma moda que existia na América e na Europa. Por volta de 1860 em diante, é que se tem notícias da doutrina espírita em terras brasileiras por meio da obra do Kardec. Porém, o Espiritismo, ele faz sucesso nas classes mais favorecidas da sociedade, na burguesia, né? Por quê? Porque a burguesia era que tinha acesso à educação. Então, nós temos uma elite social, ok? que manteve esse primeiro contato com o Espiritismo. Vamos lembrar que nós estamos falando aí de da Segunda Monarquia, do Segundo Império, sobre a regência de Dom Pedro II. Em 1889, nós tivemos o levante político-militar que foi a Proclamação da República, e a maioria dos envolvidos na Proclamação da República eram positivistas, tanto políticos quanto militares. E um dos feitos da Primeira República no Brasil, após 1889, foi abolir a educação, na educação, a interferência da Igreja Católica. Rompeu completamente com... Quem tomava conta da educação no sistema educacional brasileiro era a Igreja. Então, esse modelo educacional vinculado à religião na República acabou. o modelo educacional adotado foi o modelo positivista. Por quê? Porque ele buscava o quê? A formação de uma classe de intelectuais. Nos meios acadêmicos e militares, o positivismo fez um sucesso danado. Por quê? Nós não tínhamos uma tradição de pesquisa científica. E esse sentimento, né, de inferioridade, nós carregamos durante muito tempo. Então, são essas pessoas que fomentaram o espiritismo no Brasil. Uma parte dos espíritas que... de europeus que vieram, tiveram contato com o espiritismo, com o positivismo, mas traziam um viés religioso, encontraram no espiritismo uma proposta que unia ciência, religião e filosofia. Mas essas pessoas, eles tinham a característica do positivismo. E uma das características do positivismo, qual que é? É tudo aquilo que está vinculado à religião, não prolifera, não serve. A religião faz parte, segundo o positivismo de Augusto Conte, ela faz parte de um período da infância da humanidade. Isso é uma bobeirinha, isso é uma bobagemzinha, esqueçam isso. E aqui no Brasil nós vamos ver a criação da Federação Espírita Brasileira em 1884, o doutor Bezerra de Menezes assumindo a presidência da Federação em 1895, cuja característica é uma característica que já determinou os rumos do espiritismo no Brasil, que é a característica doutrinária evangélica, ou seja, o espiritismo religioso. surge nesse momento a figura do anjo Ismael, que passa a ser reverenciada, e começam alguns problemas por causa disso, as divisões. Por isso que a gente sempre teve grandes embates no movimento espírita entre os chamados místicos ou religiosos, que eram o grupo do Bezerra de Menezes, e os científicos, que eram os espíritas positivistas, que não aceitavam religião de jeito nenhum. E essa é uma discussão que até pouco tempo atrás pegava fogo no movimento espírita. Os periódicos, as revistas, os jornais espíritas eram uma arena de debates intelectuais horrorosa. Um atacando o posicionamento do outro. Todo mundo aqui já ouviu falar, já viu, assistiu alguma palestra dele, ele faleceu já, o Richard Simonetti, uma figuraça, um cara extremamente inteligente. Deu uma contribuição valorosa ao espiritismo. O Richard Simonetti definia os espíritas de uma forma que eu acho jocosa, e que eu acho que se encaixa muito bem. Ele dizia assim, nós, espíritas, nos odiamos fraternalmente. Tapinha nas costas, meu irmão, você é meu irmão, mas quando alguém aparece com uma proposta diferente, aí o negócio pega fogo, né? Então, o que acontece? No movimento espírita no Brasil, surge um grupo de espíritas que passou, porque o movimento espírita no Brasil começa a pegar corpo. A igreja católica se mobilizou para se defender contra o crescimento desse movimento. E aí que surge a figura dos bandeirantes do espiritismo. Olha só, estou resgatando os bandeirantes de novo, tá? Caio Bachutel, Anália Franco, Jesus Gonçalves, Eurípides Barçanufo, Batuíra. Esses personagens, eles ensinaram o movimento espírita a desenvolver o sentimento de fraternidade. E era, no momento, o maior recurso para ir concretizando, colocando cimento na base do movimento espírita no Brasil. isso protegeu o movimento espírita contra os ataques da igreja católica e da igreja protestante. Porque nós, espíritas, éramos conhecidos como fazedores de caridade. Isso nos imunizava de uma série de coisas. Gente, isso foi estratégico. Foi uma logística espiritual e lançando essas figuras. O que acontece é que como eles vieram em pontos específicos, cada um com seus trabalhos, alguns não proliferaram. Se você pega o Eurípides Barçanufo, um espírito de grande luminosidade, mas a proposta educacional dele não pegou. Isso é um fato. Não é porque ela não é boa. Ela não pegou porque ela foi justamente pelo viés acadêmico. Ela estava fazendo o mesmo dentro do movimento espírita. O mesmo que as outras estavam fazendo dentro do movimento espírita. Não ia pegar. Então, as instituições espíritas na virada do século XIX para o século XX tinham algumas características que eram importantes para a gente entender. Assistência social, materialização de espírito, passes e preleções evangélicas. Orientações, leituras de textos espíritas e tal, que não se estudavam muito. Essa era a característica. quem começa a mudar esse panorama é Chico Xavier. Ele populariza a doutrina. Mas veja bem, por que o Chico popularizou a doutrina? Por que as pessoas procuravam o Chico Xavier? Porque ele era uma alma boa, caridosa, amorosa, gostava de todo mundo, não falava mal da igreja, não falava mal de ninguém. Era por isso que as pessoas iam atrás do Chico? Não. As pessoas iam atrás do Chico porque ele era médium. Depois disso, as pessoas entravam em contato com aquela figura e ficavam emocionados pela presença do Chico por ser um espírito de alta luminosidade. Médium como o Chico Xavier, só vamos ver daqui 900 anos. Não teremos mais médiums como o Chico Xavier. porque o que ele deixou, o legado dele, já, ó, é matéria para muito tempo ainda. Então, o que acontece? As pessoas procuravam ele porque ele era médium. Jesus não fez o trabalho de chamar a atenção das pessoas através... Qual foi o primeiro fenômeno de Jesus? Transformou a água em vinho. Curava lá, curou o cego, curou o aleijado e foi. Ele chamou a atenção das pessoas. Para quê? Para depois transmitir a elas o quê? Agora eu tenho uma palavra para vocês que é definitiva. Isso aqui é tudo perfumaria. Então, o que acontece? A codificação kardeciana, até o advento do Chico, ela tinha, ela estava restrita a onde? A uma classe social que tinha acesso à cultura. as pessoas não sabiam ler e escrever. Como é que vai entender uma obra do Chico de Kardec? A cultura estava ainda restrita às classes privilegiadas. O analfabetismo, ele foi diminuindo, sim, com o tempo. Só que nos últimos 30 anos, a propaganda que se tem no Brasil é que os governos acabaram com o analfabetismo. Isso é uma mentira muito grande. Nós acabamos com um analfabetismo, mas ganhamos outro, que é o funcional. Eu estou falando isso porque eu sou da área da educação. Eu vejo os alunos, eu vejo os pais dos alunos, como eles estão chegando. As pessoas não sabem interpretar um texto básico. Isso é o chamado analfabetismo funcional. A pessoa aprendeu a ler e escrever, mas não lê portanto não escreve. Então, não tivemos grandes conquistas nessa área ainda. Então, quando você fala da obra do Kardec, gente, a obra do Kardec é uma obra de difícil entendimento. Eu fico chocado às vezes quando eu vejo alguns determinados palestrantes e dizerem assim, não, porque a obra de Kardec é uma obra popular. aonde? Nunca! Em momento algum a obra do Kardec é uma obra popular. Sabe por que que não é uma obra popular? Porque, primeiro, você tem que entender o conteúdo de cada obra. A que essa obra se refere? O texto na obra, texto do século 19, vocabulário do século 19, você tem que contextualizar uma série de coisas que só aconteceram no século 19. Você tem que olhar a obra em relação às outras obras da codificação. Então, você pega, por exemplo, um livro dos médiuns e uma gênese, você vai encontrar um assunto que se complementa. Se você não prestar atenção, você não vai entender. no livro dos médiuns o Kardec fala sobre obsessão. Só existem três tipos de obsessão e ele diz que a possessão não acontece. Não existe a possessão. Vai ler a gênese para você ver. O Kardec tem um capítulo só sobre possessão. Ele aceita a possessão, não a possessão demoníaca, não é nada disso. Ele aceita que o Espírito... Por que o Kardec no livro dos médiuns não aceitou a possessão? Porque ele não teve contato com médiuns possessos, que é o chamado médium inconsciente, que é uma raridade de você encontrar. Você tem que entender a obra do Kardec no momento da terceira revelação e entender os avanços do conhecimento. Ver aonde a obra do Kardec fala, olha, isso aqui é um conceito do século 19 que não se aplica mais. As pessoas têm medo de fazer isso. Não se o Kardec... aí surge o dogma fora de Kardec não há salvação. A obra do Kardec continua atual? Claro que continua atual. Mas ela continua atual num contexto amplo e específico em determinados assuntos. Há pontos, há pontos que você precisa relevar. A própria questão biológica do livro dos Espíritos quando fala de biologia mostra isso hoje para um biólogo para você ver o que ele te fala. Ou não, gente, isso aqui é um conceito do século 19. Aliás, tem um dado extremamente importante que muitas vezes as pessoas que são críticas ao movimento espírita falam para criticar o Kardec porque Kardec era racista. Porque há um texto dele no... que inclusive não é... não foi ele que publicou, que é no Obras Póstumas, que é um texto que ele elaborou onde ele fala sobre a questão dos negros. Mas veja bem, se você olhar dentro do contexto hoje, você o trata como racista. Se você olhar dentro do contexto da época, você vai começar a relevar uma série de coisas e falar, não, peraí, e a obra toda? O que eu faço com ela? Eu jogo no lixo? Então, não é tão fácil assim como as pessoas imaginam. Então, o que acontece? Essa questão passa a se transformar a partir de 1939 com a Casa dos Espíritas do Brasil. É a hora que chega o comandante Edgar Armand na Federação Espírita de São Paulo, no finalzinho, já, dos últimos meses de 1939. O Armand trazia uma experiência como militar de carreira, como administrador, trazendo várias experiências em grupos mediúnicos, e aquele amplo conhecimento sobre religião, sobre religiões. Então, sendo o administrador da FESP, o Armand percebe um movimento ainda bastante intelectualizado e muito adepto do assistencialismo. Não que a assistência social não deva ser feita. É assistencialismo, é outra coisa. É você manter as pessoas na mendicância. Então, nas entrelinhas da codificação kardeciana, você vai perceber o tempo todo o chamamento para a realidade do Espírito imortal. Só que o... Novamente, você tem que ter maturidade para entender o que o Kardec está falando. O Armand rompe com o sistema de ensinar Espiritismo de forma acadêmica. Pessoal, a história tem que servir como instrumento de transformação. Se ela não ampliar a visão de mundo, começando pelo passado, para a gente poder ter um melhor entendimento do presente, você não tem como planejar futuro. Toda a ação do homem, no tempo, ela teve um propósito. Ela obedeceu um propósito. Então, como a história é uma forma de percepção da realidade e de identidade, nós vamos perceber que nesse processo da criação, nós somos os únicos seres conscientes de si mesmos. E conscientes da vida e da morte. Ao conhecer o Espiritismo, nós tivemos a noção da unidade, como naquela pergunta 23, o Espírito como um princípio inteligente do universo, que é a mônada. Esse é o princípio da unidade. Então, nós tivemos a noção do princípio da unidade e do princípio da continuidade, por meio do processo da reencarnação. Então, olhando para trás, o comandante Armand percebeu que os mesmos erros que as outras religiões cometeram, os equívocos, os enganos, por não ter percebido essa necessidade, ele falou, a gente não pode fazer a mesma coisa. Porque o movimento espírita estava indo para o mesmo, para a mesma situação, estava repetindo, seria uma doutrina de metafísica, de metapsíquica, sem comprometimentos, de debates filosóficos. Então, ficar repetindo isso, traria sérios danos para o movimento e para a proposta do Cristo planetário. Então, não adiantava o medo da morte e as tentativas de briar a morte criando religiões. era necessário uma revisão na forma como se estava levando os ensinamentos de Jesus. A escola de aprendiz do Evangelho foi essa revisão consciente e pedagógica para uma doutrina avançada como é a doutrina espírita. É o que a gente sempre fala. O espiritismo é avançado, quem não é avançado são os espíritas. Então, quando ele oferece um processo místico, iniciático, de proposta pedagógica para se alcançar a reforma íntima, ele mexeu num vespeiro. O trabalho realizado pelo comandante de Garabon é caracterizado por um ecletismo, por sua capacidade de preencher esses espaços vazios dentro da cultura religiosa e que também estava fazendo parte do próprio movimento espírita. Existe um vazio nessa questão. Então, o trabalho que ele realizou na FESP, com a Escola de Aprendiz do Evangelho na Federação Espírita do Estado de São Paulo e na Aliança, ele aproveitou um momento, aproveitou o seu conhecimento, um amparo espiritual para estruturar um trabalho. Porém, esse trabalho hoje está passando por uma revisão. fazemos parte desse grupo, eu, a Mazé, nós estamos nesse grupo, o Átila, a Regina, não sei se eu esqueci de mais alguém aqui, em que o desafio qual que é? O desafio é fazer uma revisão e uma atualização desse programa. O desafio maior o que é? É porque quando ele foi realizado, ele foi realizado por uma pessoa grandiosa, uma pessoa de destaque e extremamente conectada com o alto, que foi o comandante Armand. Ele foi inspirado pelos mentores da vida superior. O nosso grupo está fazendo o que? Trabalhando em grupo para manter essa conexão, para reforçar essa conexão, para reviver essa conexão, porque nós entendemos que a história imortaliza as ações humanas e todos seremos imortalizados pela nossa história, que ela é individual e coletiva. A nossa participação nesse momento, na revisão desse programa, é extremamente importante. A Iris também está aqui, está no programa de revisão. Então, a gente vai percebendo que o tempo vai passando, as ideias, elas vão se transformando, vão surgindo novas oportunidades de trabalho, e a gente precisa se conectar com essas novas formas de se entender. Religião que para no tempo, comete um erro histórico extraordinário. E nós não podemos fazer isso com a escola de aprendiz do evangelho, porque, aliás, aí você desdiz até aquilo que o próprio comandante Edgar Harmon fez. Se ele rompeu com o sistema, trouxe uma coisa nova, ele era um visionário, ele acabou trazendo uma visão que ninguém estava percebendo, e que carece agora de um ajuste, não na essência, na forma. Então, agora isso está sendo feito. Ok? E? Temos alguma coisa aí para a gente ver, ou, Mazé? Não, tem não. Apenas aí ele destacou a questão do racismo, que foi bom você ter colocado, a Rúbia também destacou essa questão, porque era uma dúvida, inclusive, do filho dela, né? Que agora ficou claro para eles. Eu vou colocar um link para vocês depois no grupo sobre um expositor, que ele trabalha isso de uma forma fantástica, tá? Eu vou mandar esse material para vocês, é importante. Ok. E? Fala. A Adriana falou das questões, muito triste ver que tantos que estão nas casas espíritas continuam enraizadas nesses conceitos, trazendo suas dores como uma obrigação eterna. Aqui, quando você ainda vinha falando sobre os programas de TV, aquelas mudanças que aconteceram naquele momento lá, a introdução do espiritismo no Brasil, né? A Iris também destacou a questão do texto filosófico, quando você falou do Kardec, que é fácil ou não ler, né? Estudar. Aí ela diz que é difícil para a grande maioria, e... Bom, é o que nós tínhamos até aqui, se você quiser comentar mais alguma coisa. É, veja bem, quem facilitou, veja, o fato dessas obras serem, às vezes, um pouco complexas, por quê? Porque elas abordam muitos assuntos, né? Elas vão abordar diversos assuntos. Hoje você tem, nós tivemos, com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a questão da criação dos cursos de espiritismo, e isso facilitou o entendimento da obra. Então, hoje você quer entender Kardec, você vai para um centro espírita, né? A não ser que você seja um autodidata e consiga fazer isso sozinho, é diferente, né? Mas a participação dentro do centro espírita, ela agrega, ela vai te ampliar os conceitos, por quê? Porque cada um traz uma experiência diferente. Então, às vezes, você vai ver experiências de outros companheiros que vão agregar no entendimento da obra do Kardec. Então, os cursos elaborados na Federação facilitaram isso, isso pegou no movimento espírita inteiro. E outra coisa, hoje, é a internet, né? Então, hoje você pode buscar muita coisa pela internet, cursos, lives, cursos como esse, que estão facilitando a nossa vida para entender a obra do Kardec. A gente não pode usar como desculpa, não vou ler porque é difícil de entender. Senão, aí vira malandragem, né? Aí não dá. Mas, tudo aquilo que é difícil para nós, de entendimento, nós temos internet, nós temos o centro espírita, nós temos os cursos para tirar essas dúvidas nossas. sacos. Tchau. Obrigado.